Pra vocês um canal chamado Glancy Artes em Crochê Então vai lá E eu espero que vocês gostem do canal, tá? Vai lá, se inscreve, dá uma ajudadinha Porque ali é o começo do canal Você tem um inscrito, beleza? Então todo mundo vai lá e segue, por favor Valeu Mentira Que isso? Não, 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 não Não é possível, não é possível Que isso? Gente, eu tô aqui pra mais um vídeo aqui no Na atualização daquele jogo do Homem-Aranha, sei lá Deixa eu trocar aqui Deixar a roupa que eu mais gosto dele Eu acho essa roupa bem bonita até Dele Mas deixa eu ver Isso aqui, ó Gadget Mas agora Que isso? Eu nem li o negócio lá Progresso Que isso aqui? Que? Que isso? Que que é isso? Mas eu já tenho habilidade Já tenho todas as habilidades Mas agora tem asa A gente consegue voar? Como é que voa? Eu queria saber Eu queria ver isso Como é que a gente voa? Calma Deixa eu tentar fazer um negócio aqui E agora eu vou ter que procurar, né? Aqui, ó Subir aqui na maior torre Pega a teia Corre, corre, corre Subir Subir Ai, meu Deus Pode cair Meu Deus Meu Deus do céu, velho É muito difícil de ficar ali Me cabe Pelo amor de Deus Calma Eu só quero ficar aqui em cima É só isso Simples Sabe o que? Ficar só aqui em cima Pronto Eu só queria ficar aqui Deixa eu ir pra lá Ó Deixa eu ver se eu consigo voar Como é que voa? Não sei, gente Pera aí Habilidades Eu já tenho todas O que é isso aqui? O que é isso aqui, mano? Calma aí Calma aí Que eu preciso estudar mais as habilidades dele Gente Eu juro que eu aprendi o golpe de novo aqui Pera aí, pera aí Eu vou mostrar pra vocês qual é o golpe Calma Que eu vou tentar negociar mais aqui os negócios É porque tinham as habilidades Que eu tinha desbloqueado Mas nunca tinha estudado os golpes Como é que faz Mas agora eu vou fazer um Calma Que eu tenho que desviar aqui Mas é muito difícil Calma Chega perto, chega perto Bora, bora E Não Poxa Calma Deixa eu ver aqui Direito Deixa eu ver aqui melhor Em que você se cague aí Que eu não vou nem mais Negociar Agora eu vou fazer essa entrega As entregas Eu acho que com o Homem de Ferro é mais fácil E eu também tenho pouca habilidade dele Eu acho que ele é bem forte até Eu vou mostrar as novas habilidades Que eu desbloqueei com o Dead Bull Não 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 se preocupe o Dead Bull Só que eu vou falar Meu Deus do céu Pulei 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 De novo aquele anúncio Bugado Que não deixa a gente Prosseguir o jogo Mas gente Se aparecer aquela mensagem De novo Eu vou ler de novo Eu vou ler aquela mensagem Pera aí Só tem que deixar Carregar aqui Finalmente foi Sério Ah não Ninguém mandou Estar com aquele cara Não Aí não Aí você desmerece Que isso Vem pra cima Então Vem Vem Nossa Essa aqui Era a habilidade Se ficar bloqueando Então bora Vem 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 Agora toma Isso Não Eu 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 Bosta Ah é Né Gente O 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 Vou mostrar pra vocês Essa habilidade Toma Morreram Para mim Como é amigo Toma Toma Gostei de botar muito Finalmente eu consegui A pele de Strider Vou ficar com o Spider-Man Vai que vai pro Hulk E Desbloqueamos Mentira Nossa Vem Meu preferido Olha isso Olha isso Cara Olha isso Meu Deus Caraca Mas tu errou Vou te falar Toma Toma E agora Vou finalizar Ele Não Finalizei Ainda Toma E Toma Vem pra cima Vem 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 Toma E Toma Vem pra cima Vem 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 Toma Nossa gente, mentira, eu consegui desblo... Não, entendi, entendi, calma, não, peraí, peraí. Calma aí que eu já entendi uma coisa. Bora ver se isso é verdade. Calma, mentira. Calma, velho que é muito difícil. Calma, pede Hulk, capitão. Ah, cadê? Escudo energético, cadê? Cadê a asa? Mentira. Meu Deus, parabéns por quem criou esse jogo aqui, meu velho. Velho, olha isso. Olha isso, velho. Não tem isso dele, velho. Olha isso. Nossa, velho. Que isso, velho? Não, parabéns. O que é isso, velho? O que é isso? O que é isso? Eu encontro mais o crime aqui. Ou só tem esse mesmo? Tem esse. Vou esbagaçar vocês. Cadê o morto? Bem fácil, pra falar a verdade. Filha, tá... Tá chegando perto por quê, tio? Tá chegando perto por quê? Teus cabeça de ovo cozido. Deixei. Pode vir. Toma. Não. Peraí. Gente, esse foi o... Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, vai acabar com a sua foto. E aí, eu vou...